Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves aqui para mais um Dizascope Podcast, estou com um convidado muito especial aqui. Deixa eu te falar uma coisa, antes da gente começar. Se você é abençoado pelo nosso conteúdo, se você acredita que isso é relevante e você quer que a gente continue espalhando a palavra de Deus aí, tem uma forma de você nos ajudar, apoiar toda a equipe que trabalha aqui para a gente continuar produzindo conteúdo, que é a loja do Dizascope. E a gente tem materiais lá que divulgam aquilo que a gente acredita. E eu queria te mostrar uma parada, sabe menina dos olhos nossa aqui, que é esse projeto, a Bíblia comentada por... E você vai colocar o seu nome. Cara, a gente acredita que todo cristão deveria ter uma Bíblia comentada por ele. Você deveria ter uma Bíblia comentada por você. Esse projeto tem 50 textos da Bíblia aqui, e um lado é o texto e o outro lado espaço para você fazer o comentário, para estimular você a estudar as Escrituras. Então, vou deixar o link aqui para você na descrição do vídeo, ou na descrição desse áudio. Você pode pedir o seu, e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Você vai estar abençoando toda a galera aqui do Dizascope. Mas vamos lá! Meu amigo, João Paulo. Obrigado, mano. É uma honra. Cara, obrigado por estar aqui. Estou muito feliz. Estamos juntos. Trouxe lá de Brasília, gente. Brasília. Direto para cá. Tirei da lua de mel e veio para cá. Dois meses e alguns dias. Quinze dias. Como é que está sendo, cara? O que mudou? O que você sentiu que mudou? A maturidade, a responsabilidade como homem de casa. Porque antes eu morei só uns dois meses. Você chegou a morar sozinho. É, mas pouco tempo. E antes disso, eu morava com os meus pais. Então, foi um pulo muito rápido e diferente. Então, é uma responsabilidade que eu ainda não tinha experimentado. Que legal. Então, eu estou experimentando muito essa graça divina para a maturidade e para o crescimento. Muito legal, cara. Isso é muito bom. E estou feliz por vocês. Estamos juntos. Clara, muito bom. Clara é fã da Val. A Val acompanha direto. Ela participou até de um projeto que ela fez no Instagram, lá de umas lives e tal. Foi, foi. Muito bom. Uns meses atrás. Eu estou muito feliz, assim, cara, dessas esposas, dessas mulheres que estão, assim, agarrando mesmo o ministério ao lado do seu marido. Porque a gente tinha muito essa questão da mulher apoiar o marido. Tipo assim, ó, acredita em você, vai lá, eu cuido aqui das crianças, vai lá e tal. Mas agora a gente tem essas mulheres ganhando vozes, né? Então, quando eu vejo a Val ministrando, a Val pregando, eu suspeito a falar, mas eu acredito que a Val prega melhor do que eu, assim. Ela é muito precisa, cara, nas pregações dela. Ela é profética. Então, assim, você sabe aquela faca afiada mesmo que entra, atravessa. É bom. E é muito legal, porque aí você tem agora o dobro, né? Dois fazendo. E eu estou muito feliz com essas mulheres. E a Clara, com certeza, está nesse caminho aí. São leões. Verdade. Muito bom. Val, cara. Que Deus levante outras. Exato. Que inspire muitas meninas aí a se levantarem. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria saber um pouco. Talvez você já tenha compartilhado bastante, mas só para a gente começar esse contexto. Sei que você é extremamente ligado ao evangelismo, eu quero falar disso. Mas qual é que é a sua história? Como é que você encontrou Cristo que te inspira tanto a querer falar de Cristo? Então, eu nasci lá cristão, como boa parte dos cristãos, né? Dos jovens cristãos de hoje. E com os meus 13 para 14 anos de idade, eu me afastei. E eu fui conhecer a vida e tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Vivi três anos e meio intenso no mundão, fazendo de tudo aquilo que... Com 14 anos. Com 14. Com 14. E aí dos 14 até os 17, quase 18, eu vivi uma vida intensa no mundo. Tive overdoses, tive duas overdoses, né? Primeiro eu fiquei quatro dias internado e a outra eu fiquei 17 dias. Sério? 17 dias? 17 dias. E durante esses dias fazendo exames e exames de estudo do que tinha acontecido. E tive também algumas idas e pouca gente imagina. E também eu não consigo hoje imaginar, obviamente, né? Nasci de novo, mas eu tive inclusive idas à delegacia e... Enfim, então eu fui encontrado por Jesus. Eu não queria... Eu já disse isso algumas vezes em algumas igrejas que preguei. Que eu não queria ter me convertido. Eu não queria ter me tornado o que sou hoje, lá atrás. Então, os meus planos de vida eram completamente diferentes daquilo que eu vivo hoje. Mas o Senhor me encontrou. No dia 17 de dezembro de 2015, depois de anos vivendo as loucuras aí no mundo, o Espírito Santo me encontrou. Eu tive uma experiência aqui no meu quarto, eu senti uma paixão muito forte no meu coração. E olhando para o céu, eu perguntei, o que é isso? O que é isso? Que parada é essa que eu estou sentindo? E aí eu ouvi uma voz dentro de mim que dizia, sou eu, sou eu. E aí eu caí de joelhos do lado da minha cama e comecei a chorar. Me lembrando das inúmeras experiências que eu tinha tido com ele anos atrás. E você estava... Você não estava ouvindo um louvor? Não. Você não estava vendo uma pregação? Você não estava lendo a Bíblia? Só lendo a Bíblia. Não, não. Nem lendo a Bíblia. O que você estava fazendo? Nada. Minutos antes, eu tinha acabado de ter cometido um pecado sexual. Eu estava com uma garota lá em casa. E quando ela foi embora, eu comecei a sentir essa paixão dentro de mim. E eu até questionei, eu falei, será que eu estou apaixonado por ela? Eu questionei. Você sentiu uma parada dentro de você? Sim, eu senti uma parada dentro de mim. Tinha muito tempo que eu não ia na igreja. Tinha muito tempo que eu não lia a Bíblia. Tinha muito tempo que eu não via o louvor. Então, tinha muito tempo que eu não estava nesse contexto com a mensagem do Evangelho sendo pregada. Então, foi totalmente aleatório com os olhos humanos. Inesperado. E aí, eu, nesse contexto, quando ela foi embora, eu senti essa paixão. Eu olhei para o céu no meu quarto e eu perguntei. Que parada é essa? O que eu estou sentindo? E aí, eu senti. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo. Sou eu. Você ouviu audível? Não, não. Eu ouvi dentro de mim. Eu nunca ouvi a voz audível de Deus. Então, eu ouvi dentro de mim. Sou eu. Aí, eu caí de joelhos. Não que eu perdi o controle ali. Não que ele me derrubou. Mas, eu caí. Você entregou. Me entreguei. Me rendi. E aí, isso foi dia 17 de dezembro de 2015. E aí, depois? Outro dia. Dia 18. Tá. Aí, eu tinha, nesse dia, em meio a essa experiência com Deus, o Espírito Santo me disse três coisas. Você é meu filho. Você é puro. E eu quero que você me peça algo. Então, totalmente estranho. Essa foi a minha reação. Porque eu não me achava filho. Não mais, diante de tudo que eu tinha feito. Só para você ter ideia, não tinha completado um ano que eu tinha saído do hospital da última verdose. Então, assim, eu ainda estava fazendo muitas coisas erradas. Eu ainda pichava muito. Fui muito envolvido. De pichação? Sim, muito, muito. Por isso, quando cheguei aqui, eu olhei para a pichação ali, eu perguntei. Foi uma homenagem a você aqui. Nosso cenário. Deus me livre. É não. Você é o antigo. É o antigo. E aí, eu ainda estava envolvido. Porque durante esse tempo eu fiz parte de uma gangue chamada Esquadrão Terrorista. Então, assim, eu não me achava filho. Assim como qualquer um, em minha posição, fazendo o que eu estava fazendo, iria sentir. Então, ele diz, três coisas que andaram na contramão. Puro. Puro. É. Você é meu filho, puro. Você acabou de pecar sabendo que aquilo ali era pecado. Exatamente, isso. E eu tinha cometido um pecado que é totalmente linkado, ligado à mente do jovem brasileiro, à impureza. Sim. Eu tinha acabado de ter tido uma relação sexual fora do casamento. Então, assim, foi de encontro ao que eu estava sentindo. Não me sentia filho, não me sentia puro. E, não bastando isso, a última coisa que eu imaginava era que Deus me pedisse, me solicitasse para que eu pedisse algo para ele. Então, naquela situação, naquele contexto, eu tinha uma mãe viciada em cigarro. Eu estava, acho que na minha segunda, não, terceira reprovação no ensino médio. Eu tinha parado no primeiro ano do ensino médio. E eu tinha uma irmã, a minha irmã mais nova, que estava iniciando a sua caminhada nesse mundão louco, sem Jesus. Então, eu estava num contexto onde existiam muitas possibilidades de petições. Eu poderia ter pedido algo pela minha mãe, pelo meu pai, ou minha irmã, ou eu. Meu pai estava com um processo de depressão, por conta da minha irmã mais velha, que cometeu o suicídio. Então, eu tinha várias possibilidades de petições. Só que, no momento que eu comecei a decidir em relação ao que pedir para Deus, o Espírito Santo, mais uma vez, veio sobre mim. Eu senti como se eu estivesse sendo tocado mais uma vez. Minutos antes, ele me tocou, cai de joelhos. E aí, eu senti um segundo toque. Senti dentro de mim, não físico. E aí, o Espírito Santo me levou ao cemitério, a uma experiência que eu tinha tido um mês antes. Uma memória. Uma memória. Ele me levou ao passado. Um mês antes, um passado muito recente, na época. E eu me vi enterrando, e foi uma memória, porque isso de fato aconteceu, o meu amigo, que faleceu na minha frente, em um rave, usando drogas. Badagando o Lança Perfume. Quando eu vi essa cena, eu enterrando o meu amigo, uma cena que aconteceu, o Espírito Santo sussurrou dentro de mim mais uma vez. João, me peça almas. Me peça vidas. Cara, eu nunca tinha pedido por isso. Na verdade, tinha tempo que eu não orava. E nem na minha época de adolescente com Cristo, eu tinha pedido por isso. Eu orava por muitas outras coisas. Eu nunca orei por vidas. Nunca ouvi isso na igreja que eu congregava. De joelhos, sentindo essa compaixão enorme no meu coração, eu disse, Deus me dê vidas. Me dê almas. E ali, eu tive minha primeira experiência com lágrimas por almas, com essa compaixão, com esse amor que Deus tem pelos perdidos. Então, boa parte, na verdade, boa parte não. Tudo que eu vivo, tudo que eu vivo com o Senhor hoje tem a ver com esse dia. 17 de dezembro. De 2015. Incrível, cara. 3h30 da tarde. 3h30 da tarde. Cara, que incrível. Você pediu almas. Foi. No primeiro dia, com Jesus. No primeiro dia, com Jesus. No primeiro dia. E sabe uma coisa muito forte, né? Até que o Paulo Borges esteve com a gente, né? E ele falou assim pra gente. Você tem que entender que você é pleno. Sim. Né? Porque você ouviu isso. Você é filho, você é puro. Me peça algo. É. E aí você falou assim, poxa, não me parecia filho, não me parecia puro. Vamos usar o puro, né? Acabei de pecar. Como eu sou puro? Aí ele começou a explicar isso, né? Uma semente é 100% árvore. Uau. Nossa. Uma mudinha é 100% árvore. Ela não é 10% de árvore e vai virar. Não. Ela só não manifestou. Sim, mas já é. Mas já é. Uau. E aí ela já é. Então quando ele fala, você é puro, mas mesmo você não manifestando, ainda sou. Uau. E é por isso que é pela fé. Porque eu crer que eu sou que faz eu manifestar. Aquilo que eu já sou. Já sou, né? Muito bom. Então não era 10% de puro. Sim. 100% puro. Sim. Só estava vivendo distorcido por causa do pecado. Cara, que louco isso. Muito bom. Então, eu conversei já com pessoas que relataram isso. Salvação e vocação ao mesmo tempo. Sim. Eu te salvei para. Sim. E aí, como é que foi a sua primeira pregação para alguém? Então, eu tinha muitos amigos, colegas. Na verdade, todo o meu círculo social era composto por adolescentes e jovens não crentes. E eu não tinha mais amigo crente. Eu não me lembro, nessa época, de ter tido um amigo, durante esse período, crente cristal. Então eu só tinha amigo louco. Usuário de drogas, galera de gangue. Ninguém falou de Jesus para você nesse período? Você lembra? Não. O que eu me lembre, não. Dentro de casa, sim. Sim, sim. Com os meus pais, mas... Fora, não. Fora, não. E, bom, agora eu estava com essa chama no meu coração para pregar o evangelho. Só que eu não sabia por onde começar. Sim. Porque eu nunca tinha tido uma instrução evangelística e missionária. Então eu não sabia por onde começar. Eu tinha uma tia que tem até hoje, não de sangue, de consideração, que soube dessa minha experiência com Deus no meu quarto e disse, seria legal você fazer uma escola que iria te ajudar de alguma forma em relação a missões. E aí eu fui para o Jocum, fiquei lá uns 15 dias. Isso bem na sequência? Bem na sequência. Isso foi em janeiro. Janeiro já. 14 dias no Jocum. Antes disso, eu estava com esse fogo tão grande no meu coração, que eu fui para o metrô e eu comecei a gritar no vagão sobre Jesus, contando a minha experiência que eu tinha tido com ele. Minha experiência, se eu não me engano, foi numa quarta, dia 17 de dezembro de 2015. Na sexta-feira, eu fui. Era um dia movimentado. Então eu fui. Entrei no vagão lá. Em Brasília? Brasília. Brasília. Entrei no vagão lá e comecei a contar o meu testemunho. E eu calculei certinho. Eu entrei na estação do Guará, fui até a última estação sentido plano piloto, que é a estação central, e eu pensei, da estação da Doi Sul até a rodoviária, que é a estação central, eu tenho, acho que eram 10 minutos, contando as duas paradas. Falei, eu vou levantar aqui e eu vou começar a contar o meu testemunho. Levantei, contei o testemunho, com muita vergonha, gaguejei, fiquei muito nervoso, e aí no final eu perguntei, tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Aí levantou um menino, lá atrás. Ele levantou a mão, ele estava de boné, levantou a mão, abaixou a mão, eu tinha visto ele, né? Quando ele viu que eu vi, ele abaixou a mão, levantou a mão de novo, tirou o boné da cabeça, botou as duas mãos assim para frente, e eu fui caminhando em direção a ele. Resumindo, troquei uma ideia rápida com ele, como era a última parada, terminal, era terminal, né? A gente tinha que descer. Aí eu puxei ele, a gente saiu, e ali nas cadeiras, em frente ao metrô, em frente ao trem, eu coloquei a mão no coração dele, e eu fiz a oração, que é clássica, de aceitação a Jesus. Falei, repita essa oração comigo. Aí ele repetiu, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente, Senhor em Salvador. Então, foi minha primeira experiência com Deus nas ruas, foi dois dias depois da minha conversão. Entendi. E essa experiência me marcou muito, por quê? Muitas pessoas me perguntam, João, como é que você não tem vergonha, timidez, medo de pregar o Evangelho? Porque no meu início, no meu gênesis com o Senhor, no gênesis da minha vida cristã, eu tive uma experiência com ele nas ruas, com esse Deus missionário. Então, isso facilitou para que futuramente acontecesse o que aconteceu. Muito bom. Muito bom. Então, foi basicamente isso. E voltando do Jocum, aí o Senhor na Terra começou. Então, porque se você pensar, eu estou fazendo o comentário de astros, dos apóstolos lá, estou fazendo os vídeos comentando o ato. Ah, por isso que vocês citaram o ato. Por isso que eles citaram o ato. E é muito louco, porque há uma discussão muito grande. Tipo assim, qual é a evidência que alguém foi batizado no Espírito? Qual é a evidência? Aí, falar em línguas, ou não, é profetizar. Não, não tem e tal. Só que é muito claro no texto. Quando vocês receberem, é uma chama missionária, vai acender o seu coração e vocês vão ser testemunhas. Tanto que, o que é o falar em línguas ali no atos 2? É ser testemunha na língua das pessoas. Sim, traduzir o evangelho para as outras nações. Você recebeu uma experiência com o Espírito. Sim. E o que você virou no outro dia? Inclusive, eu acho que foi nesse dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Até ano passado, eu achava que não. Mas depois, estudando, eu pensei, cara, eu acho que eu fui batizado nesse dia. Essa chama do testemunha... Acendeu. Acendeu. Pega pra você aqui. Cara, muito legal. Nossa, que demais, cara. Estou muito impressionado, assim. E que a galera seja inspirada. Sabe uma coisa? Obrigado, Wes. Que eu li num livro chamado Caminhos Esquecidos, do Alan Hirsch. Mano, ele faz uma reflexão com o Nemo. Nemo. É, o Nemo, sabe? O Procurando o Nemo. Aí ele fala... O Nemo, ele vive no mar e tal, não sei o quê. Aí, de repente, ele acontece todos aqueles negócios e ele vai para um aquário. Sim. Qual a primeira coisa que, quando ele chega no aquário, o que acontece? Todos os peixes se afastem dele. Caramba, não lembro. De onde que você veio? Do mar. Todos os peixes... Ah, não. Entendeu? Por quê? Porque eles são peixe de aquário. Nossa. O peixe de aquário... Verdade. Ele está num ambiente totalmente purificado. Por ser um ambiente purificado, ele é totalmente frágil. Nossa. Se a oxigenação mudar, morre tudo. Morre. A temperatura mudou, morre tudo. Sim. Não limpou dois dias, morre tudo. Bem frágil. É frágil. Entendeu? Aí, ele começa a fazer a reflexão entre o peixe de aquário e o peixe do mar. Entre o crente... Nossa, bom. Das quatro paredes. Fiz analogia. E o crente lá fora. Sim. Entendeu? Então, a gente tem uma galera extremamente frágil. Sim. Que, tipo assim, não pode passar vergonha. Porque não foi exposto a esse perigo, né? Exatamente. Igual. Isso mesmo. É isso, cara. Então, você nasceu... E boa parte vive... Nesse mar. ...com essa fragilidade. É. Vive no aquário. É. Mudou o horário do culto. Desviei. Acabou. É. Exatamente. Aí, essas pessoas que vivem o evangelho, que experimentam Jesus nas ruas, no trabalho, na faculdade, eles são mais casca-grossa. Muito mais casca-grossa. Não desviam por qualquer coisa, porque eles veem muitas coisas acontecerem, coisas relacionadas a Cristo e o evangelho, no dia a dia. Agora, como é que foi então, me conta um pouco do início do Céu na Terra, né? Então, você se converte em dezembro, vai para Jocum em janeiro e começa a Anadar em fevereiro, é isso? Isso. Em fevereiro, eu não me lembro do dia exato, eu reuni alguns amigos. Amigos cristãos, acho que dois. E chamei colegas e amigos, colegas barra amigos, não crentes, para uma reunião, para uma conversa numa estação de metrô da nossa cidade. Tudo começou com o metrô. Tá. Em dezembro... É chave. É chave. Eu tinha esse desejo de ganhar os meus amigos para Jesus, mas eu pensei, cara, se eu chamar eles para alguma igreja, eles não vão. Mesmo que o evento seja legal. Em casa não dá porque é pequeno. Na praça também não ficaria legal porque em Brasília não existem muitas praças. Então, pensei, vou levá-los para a estação de metrô. Até porque eu tinha tido uma experiência lá, marcante, que tinha me marcado. E aí eles foram... Tem uma unção ali no metrô. Aí eu vou começar os movimentos. Aí eles foram lá e eles não sabiam o que iria acontecer. O engraçado é que um deles, um não, dois, eles acharam que nós íamos fumar maconha. Porque eu tinha pouco tempo de convertido. Sim. Então, a gente vai trocar ideia e vamos fumar o baseado. E eles levaram o baseado para lá. E aí lá eu reuni eles, nós demos as nossas mãos, fiz uma oração. Então, já entreguei um pouco o que iria acontecer. E contei o que tinha acontecido no dia 17 de dezembro de 2015. Dois meses antes, isso foi em fevereiro. E contei a experiência que eu tive voltando do Jocum no avião. Voltando do Jocum no avião, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Porque eu vi, e o avião estava... Eu estava dentro do avião, voltando, né? O avião estava acima das nuvens e eu vi chuva. Estava chovendo, chovendo muito. Eu achei estranho, falei... Cara, não faz sentido estar chovendo. O avião está acima das nuvens. Cara, não faz muito sentido. E aí eu virei para o meu amigo, do meu lado esquerdo, do Pará, que ia fazer conexão em Brasília. E eu falei, mano, está chovendo. Aí ele olhou assim, para a janela, pela janela. Falei, mas não está chovendo. Quando eu ia virar para ele novamente, porque eu tinha olhado para lá, para a janela. Quando eu fui virar para questioná-lo, o Espírito Santo me disse, sou eu. Foi a segunda vez que eu ouvi essa voz. A primeira é dia 17 de dezembro e a segunda aqui. E aí, quando eu ouvi essa voz, eu parei. Aí eu fechei os meus olhos. Coloquei o fone. Eu estava ouvindo um louvor. Coloquei o fone. Voltei e ouvi o louvor. E o Espírito Santo me disse, essa chuva não é física. É espiritual. O seu país... E eu não tinha noção disso. Eu estava lendo um livro. Vou falar o nome. Vai falar. Poquetar do Pleno Avivamento. Nossa, o clássico. Leiam esse livro. Ravenhill. É. Eu comprei esse livro lá. Eu não conheci o Ravenhill. Me atraiu a capa e eu comprei. Fogo. E aí, o Espírito Santo me disse, por muito tempo, vocês experimentaram um período de seca no Brasil. Seca espiritual. Mas eu estou derramando, mais uma vez, uma chuva. E aí, no contexto, a partir daquilo que eu estava lendo no livro, avivamento. E aí, eu só fechei os olhos e comecei a chorar. E aí, essa experiência foi mais um gás e um combustível para eu chegar em Brasília e ganhar os meus amigos. Então... Então, nesse dia, você reuniu, orou, falou do dia 17, da conversão, falou do... Falei da experiência que eu tive. Falou do avião. E aí, eu perguntei para eles, vocês querem entregar a vida de vocês para Jesus? Os meus dois amigos, um deles abaixou a cabeça com vergonha. O outro, me olhando assim, ele disse, eu quero. Aí, o amigo... Vocês estavam em quantos? Eram quatro. Quatro. Ficou meio que cinco. Aí, o que estava com a cabeça abaixada, olhou assim, nos meus olhos. E ele disse, eu também. Aí, nós fizemos uma oração e eles aceitaram Jesus. Foi a primeira reunião do céu na terra. Foi quatro. Aí, foi para dez. No metrô ainda? No metrô. Aí, foi para, acho que, vinte e pouco. Eu sei que a quarta deu oitenta e um. E um detalhe é que não tinha louvor. Que não tinha quem tocar. Então, literalmente, eles chegavam na estação, a gente dava as mãos, fazia uma oração, eu pregava, dava a mão de novo, orava por quem tinha aceitado Jesus e finalizávamos a reunião. Foi ter louvor na quinta. Deus levou uma menina chamada Ana Carolina, Marinho, e ela sabia tocar violão. Ela congregava numa igreja, que você conhece, Igreja Cristã Maranata. E ela se ofereceu para ministrar e tocar. E ela, por um tempo, ali, o início de Sonata Ela se tornou a líder da adoração. E, ah, detalhe, quando ela faltava, o louvor era com caixa de som, aquelas da... esqueci o nome, mas aquelas caixinhas... JBL, assim? É, não era nem JBL, não, era horrível. Era outra marca ruim. JBL é boa demais, mas era uma outra. E aí, eu colocava sempre a mesma música no final. Holy, que o Juliano só traduziu. Santo. Então, o início foi assim. Muito bom, muito bom. E aí, quando é que foi a primeira vez numa praça? Porque ficou marcado como praça, né? Foi, é. Poucas pessoas sabem do metrô. Que começou no metrô, é. Foi, acho que dois, três meses depois, estava lotando as reuniões na estação e os metroviários, na verdade, os seguranças do metrô, estavam recebendo reclamações, porque as pessoas queriam passar para ir para o metrô e não conseguiam, tinham que passar no meio da reunião. Era muita gente. Aí, ele veio conversar com a gente e disse, ó, se vocês não saírem daqui, nós vamos ter que tirar vocês, né? Nós vamos ter que retirar vocês daqui, porque está atrapalhando, está atrapalhando a passagem dos pedestres. E aí, isso foi numa terça de reunião, obviamente, numa quinta, dois dias após, estava conversando com um amigo e ele disse, João, nós temos um lugar para fazer a reunião de Sonaterra. É lá na Praça do Elefante, de Águas Claras. Praça do Elefante, porque na entrada tem um elefante, uma escultura de um elefante. E aí, nós fomos para lá. Nós ficamos nessa praça uns oito meses. Que legal. E aí, depois, a gente foi... Não, nós ficamos lá um ano. Um ano. E aí, depois, nós fomos para o lugar onde nós estamos hoje, que é a Praça da Caesby, que é a maior praça de Águas Claras. E quando é que você colocou o nome Céu na Terra e por quê? Ficou Céu na Terra. Na época, eu estava lendo o livro do Bill Johnson, Quando o Céu invade a Terra. E aí, foi uma reflexão a partir do que eu estava lendo no livro e eu estava lendo um outro também. Então, que se chama Cultura do Avivamento, acho que é isso, do Michael Brudor. Cultura do Avivamento. Acho que é isso aí. Aí, juntou esses dois livros. A partir do entendimento que eu tive, eu coloquei o nome Céu na Terra. E como é que você conectava com a galera? Porque, por exemplo, você está lá no metrô. De repente, você tem que mudar de lugar. Como é que você avisava todo mundo? Você já tinha uma comunicação? Grupo no WhatsApp. Era grupo no WhatsApp. Nós não tínhamos ainda página no Facebook nem no Instagram. Nós fomos criar na primeira reunião da praça. Aí, nós criamos a página do Instagram e do Facebook juntos. Então, era só no WhatsApp. Então, a galera nova que ia chegando, vocês iam adicionando. Sempre quando acabava a reunião, nós perguntávamos quantos nos visitaram mesmo? Porque antes, a gente já perguntava na hora dos avisos para dar as boas-vindas. Levantavam as mãos. Aí, a gente tinha uma equipe que ia pegar o número deles. Uma igreja. Uma igreja onde o pastor se converteu há três meses atrás. E não sabia nem pregar direito. Cara, isso é demais, cara. E que a galera que esteja nos ouvindo entenda. Amém. Entenda, cara. Amém. E é por isso que hoje, com o Novo Convertido, eu não sou chato. E eu entendo que existem alguns que são como a mulher samaritana. Com alguns dias de convertida. Com alguns dias. Já foi. Alguns minutos. Alguns minutos. Aquela ali foi... Aquela foi minutos. Nada. Era o mesmo dia. Cara, isso é demais. Que incrível. E aí, como é que foi a sua conexão, então, com a igreja local? Quando você teve essa experiência com Deus e tal, você já foi para alguma igreja? Você passou um período? Como é que foi? Então, eu era muito ferido com a igreja nessa época por algumas experiências que eu tinha tido antes. Até como adolescente. Experiências de anos e anos atrás. Então, eu fiquei resistente em congregar. Mesmo sabendo que eu poderia fugir por um tempo, mas em algum momento eu iria me render e teria que congregar. Porque eu sabia da importância. Não fazia sentido para mim eu ser um cristão e não me congregar. Então, eu comecei a... Para fugir de congregar, eu passei em várias igrejas de Brasília. Então, sábado em uma... Meu Deus, que loucura. Aí, domingo em outra, aí no outro em outra, na sexta em uma... Eu sou da igreja de Brasília. Tipo, mega espiritual, né? Exato, exato. Sou muito crente. E aí, como o céu na terra já estava ficando bem conhecido, alguns pastores queriam ter o céu na terra como um braço de evangelismo. Mas eu tinha percebido que essa não era a vontade de Deus. E aí o Espírito Santo me falou, você precisa procurar um lugar para você. Não é para o céu na terra. O céu na terra é um movimento de evangelismo. E aí, eu lembrei de uma igreja que eu ia na minha infância, cujo o apóstolo era e é muito amigo do meu pai, que é o apóstolo Ademar. Eles são melhores amigos. Um é melhor amigo do outro. E aí, eu fui na I, que é a igreja que eu congrego hoje, num culto de domingo. E quem estava pregando é o irmão do meu pastor, que é o Gustavo Paiva. Quem estava pregando era o Alessandro, que é o irmão dele. E, cara, eu tive uma experiência muito, muito linda com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E desde lá até aqui eu congrego na mesma igreja, que é a Igreja Internacional da Reconciliação. E Brasil. Muito bom. Gustavo Paiva. Gustavo Paiva. O Guga. O Guga. O brabo. Você está muito bem pastoreado, cara. Ele é brabo. É um dos caras mais incríveis que eu conheço. Uma família incrível. Ele é top. Né? Uma forma de se comunicar, de se portar, de entrar, de se relacionar. Maravilhoso, assim, cara. Não, ele é sensacional. Um cara de Deus. Desde que eu estive com ele, sempre fui muito, muito, muito abençoado. Inclusive, fica o convite aí, né? É. O Guga estar aqui com a gente. Vou reforçar lá. Reforça lá, por favor. Me fala quando ele estiver livre lá, para ele não ter desculpa. É. Fala, Douglas. Esse dia não tem nada. Ele não tem nada. Olhei na agenda aqui. Muito bom, muito bom. Isso é muito legal. Então, hoje o Céu na Terra, então, não é um braço evangelístico dessa igreja local. Apesar de ser supervisionado por ela. Mas ele é um movimento. É, um movimento. Antigamente, eu dizia que ele era para-eclesiástico. Mas aí o Leandro Vieira... Acabou com esse termo. Falou, não. É interdenominacional. Nada fora da igreja. Nada fora da igreja. Muito bom. Então, nós servimos a igreja de Brasília e do Brasil. E quando é que foi essa virada de chave, ou isso aconteceu desde o início, de não ser somente um movimento evangelístico, mas treinar evangelistas? 2018. É? Um ano depois. Dois anos depois. Dois anos depois. Um ano depois da praça onde nós estamos reunidos hoje. Eu percebi, viajando o Brasil, que o adolescente, o jovem cristão não sabia evangelizar. É a mesma convicção que eu tenho hoje. Que começou em 2018. Sempre fui daqueles que ficavam até o final do culto para trocar ideia com os irmãos. Até porque sempre fui muito elétrico. Muito. Não. Até hoje eu sou muito, mas antigamente eu era ainda mais. Eu não conseguia ficar quieto. Então, acabava o culto. Sempre os pastores que queriam me levar para o hotel eu dizia, não, vamos ficar aqui, vamos trocar ideia, pá. Trocar ideia com a igreja. Aí eu sentava para conversar com os irmãos, sempre adolescentes e jovens. Cara, eu fiquei preocupado. Porque eu percebi que boa parte, 90%, no mínimo, aqui eu estou sendo gentil ainda, 90% não sabia evangelizar. Então, eu sentava todo empolgado para contar testemunho. E detalhe, eu não tinha muito tempo de igreja. Não é muito, dois anos. E até porque eu tinha ficado muito tempo sem contato com crente, eu fui compartilhar esperando o quê? Uau, eu tive também uma, sim. Deixa eu contar a minha. É. E aí eu contava e dava intervalo para ouvi-los e nada. Aí eu, vocês não vivem isso? No início, né? E aí, não tinha testemunho. Aí eu, cara, que estranho. E eu, ali lendo a Bíblia, cara, não batia. O que eu lia na Bíblia, sempre amei história. Foi na época que eu comecei a estudar a história da igreja. E a história dos avivamentos. A história das reformas e dos reformadores. Eu lendo lá a história de Billy Graham, de Whitefield, de Wesley, de Brian Ed, de Edwards. E eu comparava a vida deles com a vida do jovem cristão brasileiro. Eu falava aí. Não é que não é igual. É que não chega nem no dedo. Então, eu falava aí. Não faz sentido. E aí, o meu coração foi inundado por uma indignação santa. E aí, a primeira reação foi ficar indignado. Aí, o Espírito Santo falou. Vocês precisam ser resposta para essa indignação. O céu na terra não é só um movimento para ficar na praça pregando o evangelho e colhendo almas para mim. Mas é um movimento missional. Um movimento missionário. Vocês vão ativar, e vocês já estão fazendo isso pelos vídeos daquilo que está acontecendo na praça. Mas vocês vão também completar essa missão, que é capacitando e treinando adolescentes e, principalmente, jovens cristãos para a pregação do evangelho. Aí, nasceu a escola 2414, que é aquilo que nós temos, o programa que nós temos para servir a igreja brasileira e, agora, mundial, porque está tocando as nações para treinar o jovem cristão para evangelizar. Muito bom. Então, nasceu com essa indignação e essa inquietação, com essa situação. Porque os evangelismos eram resumidos a panfleto. Panfleto, teatro na rua. Eu falei, cara, não faz sentido o evangelismo ser só isso. Só isso. É. Tem muito mais. É interessante porque esse lugar que você chegou, né, de falar, cara, vou ter que treinar pessoas, vem muito de alguém que tem um grande sonho, né? Sim. Porque é a hora que você cai em si e fala, não tem como eu fazer. Nossa. Só se nós fizermos. Só se nós fizermos. Sozinho não tem como. Não tem como. Sozinho você vai alcançar a Brasília. Sonhando muito grande. Um bairro e tal. Um grupo. Mas, de repente, você fala, cara, e Recife? E São Paulo? E o Rio? E Manaus e tal. E aí você vai ter que treinar pessoas, né? Isso. E a minha pergunta é, qual que é o seu sonho? Ver os jovens cristãos evangelizando com compaixão pelos perdidos. É entrar em igrejas e, durante o louvor, ver adolescentes e jovens chorando e eu chegar e perguntar, pelo que vocês estão chorando? E eles responderem, almas, vidas. Estou chorando porque eu tenho compaixão pelos perdidos. Acabar cultos e, ao invés desses jovens se reunirem em casas de irmãos, somente isso, para terem comunhão, eles saírem dos cultos e irem para as ruas falar de Jesus. Em bares, em boatos, em lugares onde o perdido está. Então, esse é o meu sonho. E, nessa pandemia, eu tenho chorado muito por isso. Muito. E é por isso que eu viajo. É por isso que eu vou à igreja local. É porque eu quero ver isso. E é por isso que tem cinco anos que eu estou viajando e eu nunca deixei de pregar isso. Sobre a compaixão de Deus pelos perdidos. Porque Deus ama o perdido. Ama. E eu estou chorando porque eu me lembrei dessas experiências que eu citei. Dessa compaixão que Deus tem pelo perdido. Eu tive muitas experiências no quarto, Douglas, dessa compaixão me inundar. De dias que eu não queria pregar. Que eu não queria... Não queria. Estava cansado. Queria assistir um filme, talvez. Jogar um videogame, que eu amo. Mas aquela compaixão corrói o meu coração. E eu ouvi gritos dentro de mim. Não literal, né? De pessoas clamando por ajuda. E eu me dirigi a locais como festas, embaladas. Simplesmente para amar as pessoas e esperar que elas digam sim para Jesus. Então, este é o meu sonho para a Igreja Brasileira Mundial. É ver a igreja se movendo pelo perdido. Não só no Brasil, mas nas nações da Terra. Porque Deus é um Deus de missões. Como diz David Livingstone, o único filho unigênito, ou melhor, o filho primogênito de Deus, que é Jesus, o único filho que veio, que é ele próprio, né? Foi um missionário. Deus só tinha um filho. E fez dele um missionário. É. Então, esse é o meu sonho. E eu sei que isso está começando a acontecer em todo o Brasil. No mundo. Sim. Estava conversando agora com um italiano, Giovanni. Não, Giuseppe. E ele me contando aquilo que está acontecendo lá na Europa, em relação à evangelização e pregação do evangelho. Então, esse é o meu sonho. Ver mais, por mais que eu não tenha visto, né? Mas o público vai entender. Ver Billy Grant, ver Wesley, ver Witterfield, ver Edwards, ver Brian, ver Paulus, porque não? Ver homens apaixonados. Com compaixão. Uma vez eu vi alguém perguntando, se eu não me engano, foi para o Vitor Vieira. Foi para o Vitor Vieira, sabe? De Espírito Santo. Bravo. Brabíssimo. Perguntando assim para ele. Vitor, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Tem umas perguntas assim, né? Quem são as duas testemunhas e tal? E tem uma galera que fala, ó, pô, minha análise pode ser tal, né? Fala que ele deu uma resposta, cara, que foi muito marcante para mim. Ele falou assim, a pergunta não é quem são as duas testemunhas, a pergunta é por que não pode ser você. Nossa. Muito forte. Uau. E aí, a gente acordar e não querer ser somente a galera que está assistindo grandes homens de Deus fazer algo e falar, nossa, que top, né? Você viu o que ele fez? A gente almejou a ser. Sim. E não estou falando de vaidade, não estou falando de fama, não estou falando de isso. Estou falando de falar, cara, eu vou ser protagonista. Porque, para mim, o lance é esse, né? É o sermão da montanha, o início do sermão da montanha. E as multidões se aproximaram de Jesus e ele chamou os discípulos para perto e sentou numa montanha e começou a pregar. Multidões, discípulos. Qual é a diferença de multidão e discípulo? A multidão tem uma pergunta para Jesus, é essa. O que você pode fazer por mim? Nossa. Essa é a pergunta, o que você pode fazer por mim? O discípulo tem uma pergunta. Nossa. O que eu faço para ser igual a você? Uau. Então, um está olhando e dizendo, eu quero a cura. O outro está olhando e dizendo, eu quero curar. Nossa, muito bom. Um está olhando e falando, eu quero a profecia. Profetiza para mim. O outro está olhando e falando, eu quero profetizar igual a você. Prega para mim. Exato. E o outro está falando, eu quero pregar igual a você. Meu Deus. Então, é a gente entender, por que não? Sim. Por que não sonhar em ser o próximo Billy Graham? Uau. Por que não sonhar em ser o próximo Edwards? Por que não? Né, não? Com certeza. E o que eu digo para a galera que me acompanha, porque muita gente pensa assim, ah, vou, Deus vai fazer comigo na praça, assim como fez com o João, muita gente na praça. Mas, quando nós afirmamos isso, eu e você, quando nós dizemos, você precisa almejar isso, não é o número. Não é o número. É o coração. Relevância. Relevância. É você amar como eles amaram. Exato. Irem atrás como eles foram atrás. Vou atrás de almas assim como eles foram. E se acontecer, amém. Se não acontecer tanto, amém também. Sim. Pronto. E porque todo homem de Deus desses caras que a gente está citando estava fazendo algo extremamente simples. É. Não estava fazendo algo grandioso. Grandioso. Extraordinário. Não. Por exemplo, até um rapaz aqui escreveu uma peça de teatro muito legal assim. E aí na história é o seguinte, eu vou contar um pedacinho só. Um jovem, foi o Natan, Natan que escreveu. Incrível. O Natan escreveu assim, um jovem, aqui do Gizascope, aí ele escreve uma pregação. Aí ele está, cara, animadíssimo com a pregação dele. E ele não quer mostrar para ninguém, porque ele acha que é muito elevada a pregação dele. Ninguém vai entender ainda. Ninguém está pronto ainda. Aí acontece uns negócios, ele volta no passado. E aí ele encontra, lá na época de Jesus, assim e tal, naquele primeiro século. E aí uma das cenas, ele encontra com um jovem na rua. E ele começa a trocar a ideia. Pô, tal, não sei o que. E aí o jovem começa a falar com ele e tal. E aí ele fala que é cristão para esse jovem do passado. Aí o jovem diz, você é cristão? Sou, cara, então dá uma olhada aqui no negócio que eu escrevi, para você ver o que você acha. Pô, difícil eu achar um cristão e tal. Dá uma olhada. Aí ele pega e começa a ler. Aí ele começa a ler, olha para o cara e fala, meu, isso aqui é a Bíblia. Aí o cara fala assim, o que é a Bíblia? Ele fala, não, cara, você faz o quê? Eu sou médico. E ele fala, isso aqui é o Evangelho segundo Lucas. Aí ele fala assim, não, cara, isso aí é uma carta que eu estou escrevendo para um amigo meu chamado Teófilo. Caraca, sério? Então você está entendendo que, tipo, o cara não escreveu a Bíblia. Artou o nome dele? Hã? O Natan. Natan, Natan. Meu Deus. O cara não estava escrevendo a Bíblia. Sim. O cara estava escrevendo uma carta para alguém, só que ele fez uma excelência para um que Deus falou, deixa eu dar para 10 bilhões? Deixa eu imprimir 10 bilhões de vezes isso aqui, entendeu? O Salmo é a oração de um cara. Perfeito. Se a galera lê com essa mente, né? E se viver, né? E viver. E se viver, tipo assim, eu estou fazendo uma coisa para um. Sim. Meu Deus. Mas com a intensidade como se fosse para milhões, né? Sim. E falar, por que não? Por que não? Uau. Agora. Por que não de novo? Por que não de novo, né? Se você citou o Billy Graham e tal, na sua leitura, como um evangelista, a minha leitura não vai ser através de cruzadas mais, né? Não, não. Com certeza não. Como é que é essa próxima onda de evangelismo que está acontecendo? Seria um ataque mais estratégico, a partir de uma leitura de campo do mundo, das nações. Então, seria mais um retorno àquilo que acontecia anos antes dessas cruzadas começarem. E juntamente, por que não, com o apoio das redes sociais, né? Também. Ok. Então, você acredita que o online tem um grande papel nisso? Tem um papel, mas não substitui, obviamente, a pregação. Uma estratégia local. É, uma estratégia local. Compartilhe um pouco do que você estava me contando no almoço, de como que você começou a pensar como alcançar a cidade na pandemia. Bom, o pensamento... Porque você ficou sem a reunião na praça. A grande reunião. Sim. Nós tivemos que parar as reuniões por conta da pandemia. E aí, depois de alguns meses refletindo, pensando, orando, eu inquieto. Falei, velho, a gente precisa continuar alcançando a nossa cidade. E aí, eu querendo voltar com as reuniões, mas eu pensei, velho, não vai ser sábio. Enfim. E aí, eu fui estudar. Eu li um bando de livro. Eu nunca fui ler muito, mas eu comecei a ler muito, 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 muito. Ler muitos livros. Ler a Bíblia também. Estudar mais a Bíblia. E meditar. E, em meio a todos esses estudos e meditações, eu pensei, cara, Paulo, Jesus, nunca pensaram em um modo de missão desses, de Jesus, de Paulo. Vamos citar Paulo. Paulo nunca reuniu os apóstolos, o seu corpo missionário, aqueles também que não eram apóstolos, e pensou, vamos chegar em Éfeso e vamos alcançar cada um de Éfeso. Vamos ganhar toda a cidade de Éfeso. Talvez ele tinha esse desejo, mas o seu plano era alcançar as nações, os confins. Obviamente, as nações que ele tinha conhecimento na época. Ele não conhecia boa parte das nações que existem hoje. Mas ele pensava, vamos alcançar a Turquia ali em Éfeso, vamos alcançar a Grécia, vamos alcançar Roma, Itália, vamos alcançar as etnias, as tribos, esses grupos. Então, ele enxergava evangelismo dessa forma. Vamos alcançar os grupos e os grupos. Eu ia deixando bases, pontos em cada uma desses grupos, dessas tribos, dessas nações. Por isso que boa parte das cidades onde ele fundou uma igreja eram cidades portuárias ou cidades com formação de opinião. Então, eram cidades estratégicas. Porque ele pensava, cara, eu não tenho tempo para alcançar todo mundo. O que eu vou fazer? Eu não consigo alcançar todas as nações. Então, eu vou fundamentar uma igreja em um lugar onde as nações, pisam, portuário. Então, vem um chinês, vem um indiano e leva a mercadoria. Se em uma dessas viagens a trabalho, ele tiver um encontro com o evangelho, a partir da igreja que eu vou fundamentar lá, ele vai voltar e vai levar. Sim. Igual um vírus. Pegou e devolveu. Espirra nele. E ele leva. Talvez ele não vai nem saber que está contaminado. Exato. Mas ele vai chegar lá e vai contaminado. Ele vai chegar lá e abraçar a esposa. Ele vai. E aí vai incendiando. Então, eu pensei, cara, vamos alcançar os grupos de Brasília. Sem a praça. Sem o culto. E aí eu fiz uma leitura de campo de toda a minha cidade. Acho que 45 dias estudando a minha cidade. E o que é esse estudando? Eu peguei dados dos 10 principais bairros da minha cidade. Dados de suicídio. Dados de número de adolescentes, de jovens. Dados de famílias divorciadas. Dados de adolescentes que iam para a escola, que mais iam para a escola. Pegando esses dados. E onde você pegou esses dados? Para a galera saber. Dados de administrações. Brasília é diferente. Brasília não tem prefeitura. Mas se a pessoa for na prefeitura da cidade dela, talvez ela consiga? Talvez. Eu tenho amigos que conseguiram em algumas cidades, inclusive de São Paulo. Tá. Catanduva, algumas outras cidades. Então... Mas tem que fuçar. Tem que fuçar. Vá atrás. Vá atrás. E aí eu, a partir da leitura de campo que eu já tinha feito, que eu já tinha feito uma leitura de campo da minha cidade, eu, diante de tudo que estava escrito, eu pensei, cara, nós precisamos alcançar a principal cidade do norte, do sul, do leste e do oeste da minha cidade. Então nós vamos alcançar o Sol Nascente, que é a maior favela da... É a segunda maior favela da América Latina. Sério? É. Só perde para Rocinha. Perde por pouco. Vamos alcançar o outro lado, literalmente, o outro polo, que é o lado sul, que é Sobradinho. É o lado leste, oeste, Sol Nascente. Nós vamos alcançar o lado sul, que é o Lago Sul. E nós vamos alcançar a parte norte, que é Águas Claras. Então nós montamos times de evangelismo nas quatro cidades. Por quê? Vamos voltar lá em Paulo. Eu não preciso ganhar todo mundo do Sol Nascente. Se eu ganho cinco e discipulo, eles alcançam. Quem tem que alcançar? E aí hoje, nós começamos a fazer isso no início desse ano. Nós colocamos isso em prática. Nós conseguimos ganhar muitas pessoas, eu não tenho número, mas muitas almas, nesses quatro bairros da nossa cidade. De tal forma que nós temos hoje discípulos de Cristo, nesses quatro lugares que se converteram através da pregação da Virgínia. E você tem uma casa base lá. É isso. Casas onde nós fazemos essas reuniões. São reuniões de evangelismo. Bem, entre aspas, um céu na terra em lares. Isso, mas bem entre aspas. Céu nas casas. Boa. Nossa, o nome é ruim. O nome é ruim. Céu nos lares. Céu nos lares. CNL. CNL, nossa. CNT até que vai, mas CNL não é não. Muito bom, muito bom. Cara, que legal. E aí, só para o público entender, nós vamos, a princípio, vamos continuar com esse plano. Mas, não sei, talvez a gente encerre e volte a focar na praça. Tá. Talvez, não sei. Os dois juntos. Porque a praça volta agora mês que vem, dia 19 de outubro. Muito bom, cara. E é interessante como uma crise, um problema, como foi a pandemia, pode gerar novas ideias, novas formas, talvez até mais efetivas, se você encarar da forma certa. Sim. Pode fazer uma pergunta, mudando completamente de assunto, um assunto que eu queria trazer que você levantou esses dias, que é, você postou uma foto de alguns remédios. né, você falou um pouco sobre, já ter tido crise de ansiedade, lutado com isso, e você estava, é isso mesmo? Sim, isso, isso. E como é que foi esse processo para você, como é que foi esse período, sofrendo com isso? Bom, minha história com crise de ansiedade, pânico e depressão, lá eu coloquei crise de ansiedade, pânico, mas eu tive dois anos com depressão, começou cedo, quando eu tinha 13 anos de idade. Então, lá na adolescência. É, lá na adolescência. E assim, eu vou falar, mas talvez muitos não vão entender, porque poucos, eu acho que poucos passam por isso tão cedo, que é o medo de morrer. Eu acho que todos já tiveram pouco medo de morrer. Eu acho que isso é do ser humano. Do ser humano. É, mas tão cedo eu não conheço muita gente. Então, com 13 anos, comecei a ter medo de morrer, por conta de algumas experiências que eu tive, não vou citar aqui, demora muito. E aí eu comecei a tomar medicamento para dormir. Só que o meu psiquiatra antigo, ele foi negligente. Ele vacilou muito, porque ele me passou um remédio, não vou citar o nome, com uma dose que não era uma dose para criança. Eu era uma criança de 13 anos. E aí eu tomei esse medicamento e eu tive o efeito reverso. Era para eu dormir, nunca vou me esquecer desse dia, Douglas. Era para eu dormir, era para eu apagar. Vou falar o nome, não tem problema. Era Rivotril, gota. Minha mãe botou lá, pá, botei na boca. Eram 8 horas da noite. Estava em crise, crise. Era para eu apagar. E só para um parênteses, você tinha crise de pânico? Nessa época era uma depressão. Eu estava com uma depressão, com uma mistura de pânico, com medo de morrer. Não era nem ansiedade, era pânico com depressão. Só que eu não sabia. A depressão, sim, porque uma angústia muito grande. Foi na época que minha irmã cometeu o suicídio, minha irmã mais velha. Então, eu tomei o medicamento e o efeito reverso, fiquei muito agitado. Muito agitado, não dormi. Não bebeu? Fiquei agitado de tão... Não, foi tão... Vou usar essa expressão. Cabuloso. Que eu fiquei... Eu deitei, fiquei 30 minutos, não consegui. Meu coração começou a acelerar, efeito reverso. 8h30, desci. Meu pai teve que andar três quadras. Minha mãe, minha mãe e meu pai. Não, minha mãe andou comigo, meu pai ficou cuidando do meu irmão. Três quadras da minha cidade que eu morava, andando comigo para ver se o efeito do remédio ia embora. Não consegui. É, suar para mandar embora. Não resolveu. Tive que ir para o hospital a pé, porque meu pai estava sem carro na época. E, se eu não me engano, já era muito tarde. É, comecei a caminhar umas nove, eram umas onze e meia. A gente foi a pé, porque não era tão longe também, de azeite para intramuscular. Aí eu apaguei. Apaguei. Nesse dia, começou o terror na minha vida. Depressão aumentou. E o mundo, Douglas, era preto e branco para mim. Eu enxergava tudo... A vida passou a não ter mais sentido para mim. Não tinha graça. Não tinha graça. Eu era uma criança, pô. Treze anos de idade. Tipo assim, não faz sentido. E aí, crise de ansiedade, pânico com quatorze, com quinze. Quando eu me enfiei nas drogas mesmo, com uns quinze anos, essas crises diminuíram. Por vários motivos. Então, eu ia para a balada de quinta a domingo. Então, eu virava a noite. O momento que eu tinha crise, agora eu estava na balada, que era noite. Crise sempre era noite. Então, eu não tinha nem tempo para ter crise. Entendi. Entre aspas. Você entrava nesse mundo e... Isso, ia. Se enganava ali, né? Com dezesseis anos, tive minha primeira overdose, quatro dias internada. E a segunda, mais ou menos, dezessete dias. Eu fiquei mais ou menos dezessete dias internado. Mais ou menos, porque eu tive que... Eu saí do hospital e voltei. Enfim. E aí, quando eu saí do hospital, as crises voltaram. Depois dessa segunda overdose. Eu já estava tomando dois améditos controlados. Sou Rivotril e Citalopran. Voltei a ter acompanhamento psiquiatra com dezessete anos. Não lembro exatamente. E ele me passou mais dois. De pacote, que é para bipolaridade e social. Então, quatro améditos controlados com dezessete anos de idade. Social, Citalopran, De pacote e Votril. Tive um encontro com Jesus no meio disso. Já contei. Aí, o céu na terra começou. Comecei a viajar para pregar. Detalhe, minhas crises existiam por um medo de morrer. Cara, dentro de avião, viajando sozinho. Eu pensava, esse avião cair. O medo aumentando. Resultado. Eu compartilhei lá no Instagram. Eu compartilhei assim. Que tive inúmeras experiências pregando em igrejas locais. Onde, após o culto, com crise de ansiedade, os pastores ou líderes de jovens tiveram que me levar ao hospital para ser medicado. Eu vou colocar por baixo. Durante esses... Até 2018. De 2016 a 2018. Dois anos viajando, pregando. Deve ter tido viajando umas 20 crises. Meu Deus. Onde líderes tiveram que me encaminhar para o hospital para tomar diazepa intramuscular. Por conta dessa crise de ansiedade. Então, assim. Foi muito difícil para mim. E aí, em 2018, eu lutando contra isso. Não só contra a crise, mas contra... Um detalhe. Em 2015, eu fui 107 vezes para o hospital. Se pegar o dia, os dias de um ano, 365, e subtrair, dá quase um dia a cada três. Um a cada três dias eu ia no hospital com crise de ansiedade. Nem todas essas vezes eu fui medicado. Até porque sempre eu ia no mesmo. Lá em Brasília. Em 2015. Não tinha ainda tido o encontro com Jesus. Depois foi acalmando, acalmando. Mas até 2018 eu tive crise de ir ao hospital. Então, em 2018, estava pregando numa igreja lá em Cuiabá. A crise já estava controlada. Eu só tomava remédio controlado. Mas não tinha crise. Mas não tinha crise. Pregando lá. O Espírito Santo veio sobre nós. Eu senti muito o Espírito Santo vindo sobre a igreja local. E aí eu peguei o microfone no final da pregação e disse, você que está sentindo Deus te tocar, sai do seu lugar correndo e vem aqui à frente. Eles vieram. Louvou ministrando. Larguei o microfone e desci para orar pelo povo. E aí, no meio da oração, o Espírito Santo me pegou. Fiquei lá de joelhos, recebendo o Espírito Santo. E aí ele me disse, João, você quer ser livre? Eu falei assim, eu quero ser livre. Você quer ser livre? Eu perguntei, do quê? Ele falou, dos remédios controlados e dessas crises que ainda meio que querem chegar próximos a você. E eu falei assim, ele disse, então sobe no púlpito, no palco, pegue o microfone e conte para toda essa igreja que você precisa de ajuda. Conte o que você tem passado e peça ajuda. Aí o meu ego balançou. Cara, eu sou uma referência. Como é que eu vou falar? Senhor na Terra já estava lá. Cara, meu Deus, como é que eu vou falar para esse povo que eu tomo remédio controlado? O cara de Senhor na Terra toma... E aí o ego, né? O ego, o orgulho. E eu lutando contra o meu ego, lutando contra o meu orgulho, subi, peguei e compartilhei. Aí olhei para o meu lado esquerdo, eu compartilhando, olhando assim para o público, aí vem vindo um senhorzinho, meio corcunda, em minha direção, pegou assim a mão no meu ombro, pegou o microfone quando eu terminei de falar. E aí ele, bem sereno, ele disse, igreja, vamos orar pelo irmão João porque hoje ele está sendo livre. Oraram por mim e eu fui livre. Esse pastor era o fundador dessa igreja que eu fui pregar. Tentei lembrar o nome exato, eu sei que é a igreja Batista, mas tem um segundo nome lá em Cuiabá. Fui livre. Isso foi num... Não sei se foi sábado ou domingo. Terça-feira foi no meu bosque de oração que eu tinha, agora não tenho mais porque eu me mudei, agora mudei, né? E lá eu estava fazendo o estudo do livro de João com o comentário bíblico do Hernando de Gias Lopes. Quando eu abri ali no capítulo 17 do livro de João e li o versículo 14, quando Jesus disse, vós já não sois desse mundo, vocês são de outro mundo, essa passagem capturou meu coração. E o Espírito Santo me disse, você não é daqui, portanto não se preocupe como se fosse. Suas preocupações não podem ser como as preocupações do ímpio. do não-crente. Suas preocupações têm que ser com aquilo que é eterno. Só se preocupe com almas. Sua preocupação tem que ser resumida à minha obra aqui na Terra. Algo assim. Tipo, não se preocupe. Ele ministrou no meu coração que Jesus ministrou ali no Sermão do Monte. Ali naquele contexto das bem-aventuranças. Não se preocupe que vão comer, beber, vestir. Foi aquilo ali. E aí eu fui em casa, peguei as quatro cartelas de remédio controlado, fiz lá uma fogueirinha, atei fogo nas quatro. Não foi um arco profético, não. Foi uma despedida. Porque eu tinha essa convicção, a mesma convicção do dia 17 de dezembro. Ele me encontrou, acabou. É outra vida. Foi livre. Os 30 dias seguintes, que agora eu tinha que lutar contra a Bichinense, foram horríveis. Foi ruim. Foi pesado. Muito pesado. Eu não conto a experiência por sabedoria. Eu não posso contar essas experiências que eu tive, porque senão quem toma pode ficar com medo. Mas assim, foi ruim. Cara, foi, acho que uns 35 dias depois, entre 30 e 35, foi muito estranho. É como se eu fosse outro. Entre 30 e 35 dias, uau, estou livre e não preciso. O meu corpo parou de gritar pelos remédios. De lá para cá, eu não me lembro de ter tido uma crise. Nunca mais tomei nenhum remédio de controlar, nem para dormir. E estou aqui. Tenho três anos e... Aí só fazer a conta. Isso foi em fevereiro de 2018. Três anos e alguns meses. Eu estou livre dos remédios e das crises de ansiedade e pânico. Glória a Deus. É. Só Jesus. É, só Jesus. E o louco é que... Milagre. E sua vinda para cá? Tipo assim, você veio de avião, está hoje... Não, hoje é de boa. Hoje eu apago no avião. Eu também. É entre... É. E o ré que eu esqueço às vezes o... Quanto? Aí eu boto a mão assim. Às vezes acorto doendo aqui que eu dou a mão assim. Mas hoje é só paz. Glória a Deus, cara. É, Deus é bom. E é muito louco que essa experiência ficou toda da oração, né? Você na meditação. Porque quantas pregações você ouviu falando isso? Várias. Quantas vezes? Mas de repente ele vem e pá. Ele revela. Ele prega para você. Isso. Ele fala com você. Exatamente. Por isso que a gente insiste tanto em vá para o seu devocional. Leia a Bíblia. Vá para o seu tempo com Deus. Vá para o seu tempo a sós, porque nenhuma pregação pode se comparar ao que ele faz no quarto, né? Exatamente. Isso. Isso é muito bom, cara. Então foi isso que mudou tudo. Glória a Deus. Eu pedi para a galera aqui fazer algumas perguntas, né? Falei que ia estar com você para eles fazerem algumas perguntas. Então eu vou escolher algumas e vou te fazendo. Você vai estar respondendo. Pode ser que eu esteja olhando aqui. Fechou. Mas eu estou ouvindo, tá? Fechou. Só para olhar a próxima, né? Tá. Se quiser dar umas respostas um pouco mais rápidas, a gente vai fazer mais. Só se puxar um assunto muito bom aqui. Vamos lá. Eu tinha achado uma muito boa aqui. Como está a vida de casado? Já perguntei já no começo. Casas. É, exatamente. Um cara colocou assim, ó. Ele falou que recebeu o Espírito Santo ouvindo Cazuza. Que coisa que é essa? O povo não interpreta. Vem as frases. Eu lembro até o dia que eu escrevi isso. Fui no Story. Não, não recebi o Espírito Santo, mas eu senti muito o Espírito Santo através de uma canção. Se eu não me engano, não foi Cazuza que eu coloquei. Tá, você escreveu lá. Foi Legião Urbana. Índios. Uma canção do Renato Russo que ele escreveu. Onde ele... Você que está... Você que perguntou e você que está vendo isso, ouça Índios. Tá. De Legião Urbana, porque é uma canção sensacional. Então, basicamente, ele... O pedaço da canção é quem me dera ao menos uma vez saber como pode um Deus em três ser um de uma vez. É um negócio assim. Quem me dera ao menos uma vez. Você cantava saber. É, vou cantar. É, enfim. Então, é uma canção que... Que você refletiu algo ali. Eu refleti isso e tive uma experiência com Deus, assim, de reflexão. Muito bom, muito bom. Então, quem é a sua maior inspiração? Vamos tirar Jesus a jogar. A gente não roubaram o jogo. Tem vários, mas... Hoje... Fala três. Fala três para você... É, como eu estudei a pandemia inteira sobre a biografia dele. George Witherfield. Ok. Paulo. Apóstolo Paulo. Não é um ranking. Tá. Witherfield, Paulo e Billy Graham. Billy Graham. É. Muito bom. Você viu o documentário? Vi. É sensacional. Meu Deus. Como manter o coração em chamas, avivado? Como manter? Como a disciplina espiritual. Disciplina. Nós temos que ter uma disciplina espiritual. Oração, leitura da palavra. E viver o evangelho na rua. Porque, é, boa parte do que eu vivo, desse fogo, foi aquilo que eu vi nas ruas. Muito bom. E aí, uma pergunta, qual o maior testemunho de milagre que você presenciou? Se a gente for pensar aqui, teologicamente, a conversão é o maior testemunho. O cara ressuscitou, né? Sim. Mas, se a gente falar de fora da salvação das pessoas, o que você já viu assim que te marcou? Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Estava pregando numa praça, quando acabou. Foi um dia que eu vi cura de todo tipo. É? Toda a minha incredulidade foi embora ali, em relação a curas. E ali, eu vi uma moça com câncer na garganta. Na garganta não, no pescoço. Era na lateral. Tinha um tumor visível? Um tumor visível. Eu coloquei meus dois dedos, nunca vou me esquecer. Apalpei, meio duro. Orei. Comecei a orar com o olho aberto. Comecei a orar, fiz uma oração lá de uns 20 segundos. E aí, de repente, eu não vi porque estava escuro. Nossa, meu Deus. Isso foi louco. Cara, eu não estava vendo porque estava escuro. Mas eu senti o caroço diminuir na minha mão. Tanto que eu estava olhando assim, ó. Estou olhando para ela. Quando eu senti meu dedo indo para frente, como se o caroço estivesse diminuindo, eu fixei os meus olhos. Eu não estava acreditando. E aí, o caroço sumiu. Só que, nessa época, eu já estava, tipo assim, muito cuidadoso com milagres, pedindo exame. Sim. Exame. E aí, eu pedi exame para ela. 38 dias depois, o exame saiu agoniado. Meu Deus, será que ela foi curada mesmo? Mandou o exame curada. Meu Deus. Bolívia. Muito bom. Muito lindo. Foi louco. Você sempre teve facilidade de influenciar e liderar pessoas? Você lembra? Escola e tal. Você sempre foi um cara... É, no Mundão, eu sempre fui o da farra. É, é o que puxava o grupo ali. É, talvez não o que eu puxava, mas eu estava no meio. Entendi. Quando vai sair um livro novo? Vou lançar e-book mês que vem. Mês que vem? Mês que vem. Então, outubro? Outubro. Um e-book. É, é um e-book sobre evangelismo e missões. Não vai imprimir? Não. Ano que vem eu vou lançar um livro, mas vai ser outro. Só que esse daí é um e-book só para evangelistas e missionários. É diferente do livro que eu tenho, que é 99 na série. Alguém perguntou assim, como evangelizar um ateu? Existe um método só, assim. É, é. Cada pessoa é de um jeito. É, cada um é de um jeito, mas uma forma é você conduzir. Se esse ateu foi histórico, o que é um ateu histórico? É um ateu fundamentado ali em filosofia, minimamente fundamentado, o conduza pela história, que é o campo de pensamento e reflexão que um ateu tem, história. O conduza pela história até ele se encontrar com Cristo. Então, leve ele pela história de uma forma que ele se esbarre com Cristo. Então, é por aí. Entendi. É uma forma. É usar uma referência dele, né? Dele. Porque, por exemplo, ele não crê na Bíblia. Então, não adianta eu falar assim, meu amigo, está escrito na Bíblia. Exatamente. Exato. Então, você vai conduzir ele por um campo que ele crê, que é o campo da história. Ele não crê na Bíblia. Alguns gostam de usar o campo do sobrenatural. Pode ser um caminho, mas eu não gosto de usar o sobrenatural para pregar. Dá até um ensino isso, uma aula. A gente tem uma aula na escola que fala sobre isso. A gente não usa para pregar. O sobrenatural a gente usa, como o Paulo usava, para testificar. Confirmar. Confirmar. Incrível. Minha mente mudou. Nem sempre eu agir dessa forma. Não estou falando, todo mundo faz errado e nós somos os corretos. A gente sempre usou o sobrenatural. Mas, desde o final do ano de 2019, a gente mudou um pouquinho. Qual o lugar mais improvável que já evangelizou? Rave. Eu vou colocar Rave. É o mais improvável? Eu acho que sim. Muito bom. Eu já até evangelizei em Porta de Proxíbulo, mas eu conheci irmãos que já evangelizaram, alguns irmãos, mas em Rave, não. Então, Rave. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, obrigado. Obrigado por esse tempo incrível aqui. Foi uma honra. Muito bom. Eu espero que uma galera tenha daqui totalmente inspirada a viver mais fundo. e amar mais pessoas, amar mais as almas ao seu redor. Amém. E atrás delas. Exatamente. Fumar uma dúvida. Vou deixar na descrição aqui os contatos, ok? Do João, se você quiser conhecer mais, segue ele lá, manda DM. Pode mandar DM e eu vou estar doidado lá para ele, viu? Boa. Só não sei se vai dar para resbalar. Vou tentar. Brincadeira. Segue ele lá, segue toda a galera, para que você possa estar por dentro. E ele tem o treinamento. Os treinamentos, as escolas, né? Que vão voltar a acontecer. Então também fica ligado nas datas para você poder participar. Se você queima por evangelismo, cara, vai para lá e vai ser muito bom. Deus abençoe você. Não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.